Mó que é amor Amor que meu bom Jesus Tirou-me do pecado e nasceu E me trouxe para a luz Que alegria Tenho no meu coração Hoje sou muito feliz Porque tenho a salvação Hoje sou muito feliz Porque tenho a salvação Oh, vim de amigos Receba também a Jesus Ele é o Filho de Deus E morreu por nós uma cruz A vida passa E pressa terminará Perdendo esta oportunidade Nunca mais a encontrarás Perdendo esta oportunidade Nunca mais a encontrarás Que maravilha Será o amanhã Todo salvo reunidor Na celeste canal Não haverá Tristeza, franco e nem dor Todos juntos cantaremos Quanto santo és tu, Senhor Todos juntos cantaremos Quanto santo és tu, Senhor É que esperamos a volta de Jesus Para nos levar ao céu Para nos levar ao céu Onde a morte não existe mais Onde os prantos cessarão Onde estarão os escolhidos Onde estarão os escolhidos E com Cristo reinarão Onde estarão os escolhidos Onde estarão os escolhidos E com Cristo reinarão Onde estarão os escolhidos E com Cristo reinarão Os sinais estão cumprindo Logo aparecerá O Filho de Deus azul vem E seu povo levará O Filho de Deus na lua é E seu povo levará Nós estamos ansiosos para ver O Cristo nosso salvador Derramou seu sangue puro lá na cruz Para salvar o pecador Ele nos deu a vida eterna lá no céu Uma vida de amor Ele nos deu a vida eterna lá no céu Uma vida de amor Graças te dou, Senhor Por ter me dado esta grande salvação Agora em Ti confio Para Ti entreguei a minha vida Uma vida Toma conta de mim Ó Deus Tu és o meu refúgio E minha fortaleza Suas mãos são poderosas Para guardar os Teus fiéis E anda nos Teus caminhos E faz Tua vontade Graças a Deus, Senhor Por ter me dado Esta grande salvação Esta grande salvação Agora em Ti confio 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 Para Ti Para Ti Entreguei A minha vida Toda Toma conta de mim Ó Deus Tu és o meu refúgio Tu és o meu refúgio E minha fortaleza Suas mãos são poderosas Para guardar os Teus fiéis E anda nos Teus caminhos E faz Tua vontade E faz Tua vontade Para guardar o inferno Para guardar os Teus fiéis Meu Jesus Em meu coração Vivo alegre Com a salvação Antiga mimete Não tinha este prazer Era tão triste O meu viver Tenho Jesus Em meu coração Fico alegre com a salvação Antigamente não tinha este prazer Era tão triste O meu viver Há muito tempo Ele me chamou Eu não entendia Seu grande amor Agora sei Que Ele me salvou Estou alegre Cantar e louvor Agora sei Que Ele me salvou Estou alegre Cantar e louvor Aonde o tempo Ele me chamou Eu não entendia Estou alegre Estou alegre Cantar e louvor Estou alegre Cantar e louvor Outro Eu não sei Obrigado Estou alegre Música Música Você tem sua alma a apresentar a Deus Veja se ela está totalmente a par com Deus Olha a sua alma e deixa de seu irmão Cuida de sua alma e não trabalha em vão O dia chegará e você vazio está Eu nada ganhei, Senhor, porque não trabalhei Envergonhado então você ficará também Porque ao Senhor eu vazio cheguei Música Eu nada ganhei, Senhor, porque não trabalhei Envergonhado então você ficará também Porque ao Senhor eu vazio cheguei Você já ganhou almas pro reino de Deus Pois Deus perguntará pelos trabalhos seus Está chegando a hora, tudo aqui vai terminar E você envergonhado o que vai apresentar O dia chegará e você vazio está Eu nada ganhei, Senhor, porque não trabalhei Envergonhado então você ficará também Porque ao Senhor eu vazio cheguei Quando os reis liga entraram lá no céu Lá nós veremos a face do Senhor E cantaremos o hino da vitória Por esse imenso amor Deus amou o mundo de tal maneira Pois morreu Jesus com muita dor Revelando esta salvação tão preciosa Custando o sangue do cordeiro Custando o sangue do cordeiro remidor Amor, cada graça está fechando É o símbolo da arca que fechou O mundo foi destruído pelas águas Cumpriu a profecia que Noé falou O mundo não acredita na verdade E não enxergam os sinais que estão a cumprir Mas o salvo com os olhos levantados Espera a hora que o Filho do Homem Fazer vir Espera a hora que o Filho do Homem Fazer vir E não enxergam os sinais que estão a cumprir E não enxergam os sinais que estão a cumprir E não enxergam os sinais que estão a cumprir E não enxergam os sinais que estão a cumprir Tchau, gente. 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 Talvez haja alguém que procure Aqui mais de perto escutar Os hinos e os celestes foros Que venha conosco em voar Os hinos de gratos louvores A Deus, o Deus de excelso amor Os hinos baseados na Bíblia Na Bíblia é o livro do Senhor A Bíblia é o livro do Senhor